E aí, bora ser dono de um pedaço de Marte e ainda ganhar uma renda passiva com isso? Então vamos lá falar um pouquinho a respeito do Mars 4. Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao Canal Dinheiro, o seu canal favorito sobre mercado financeiro. E bem, antes de eu explicar o conceito do projeto, eu já vou te convidar para o Telegram do Mars 4 Brasil. Ah Marcos, mas como assim? Você nem explicou, eu já vai convidar. Então é o seguinte, o Telegram do Mars 4 Brasil é o primeiro que estará na descrição e eu tô te indicando porquê. Já já vai rolar um sorteio, você não vai pagar nada pra participar, poucas pessoas entraram nesse grupo, então a chance de você cair de paraquedas e ainda sair com um terreno NFT é bem grande. Bom, mas pra isso então, acessa o grupo aí, vê as condições, inclusive eu vou explicar um pouco melhor no decorrer do vídeo, mas tem um código escondido aí por Marte que você vai ter alguns benefícios e eu vou te mostrar onde procurar. Bem pessoal, agora vamos falar então a respeito do projeto, do conceito Mars 4. Então a ideia dos caras é ter Marte geograficamente desenhado a partir de dados propostos pela NASA. Bem, pra quem não sabe o que eu penso a respeito da NASA, digamos que eu acredito que eles escondem muita coisa. Mas como aqui a questão é game, então tá tudo certo. Até porque os caras estão oferecendo um espaço de Marte, um pedaço de Marte, mas dentro de uma emulação. E eu sei que isso parece meio óbvio, mas é interessante eu deixar claro, né? Vai que alguém se engana. Já pensou? Ah, comprei um pedaço de Marte de verdade, agora eu só preciso de um jeito de chegar lá. Ah, tá. Mas vamos lá meus amigos, a gente já falou a respeito de propostas de games que vendem terrenos, seja de um universo paralelo, né, um universo fictício. Já falamos de games que vendem terrenos geograficamente dispostos de acordo com a Terra. Então a ideia no conceito geral é algo mais ou menos próximo a isso, só que Marte. Só que existe um diferencial bem interessante desse game, que é a questão do lucro, né? Do dinheiro, que é o mais importante pra quem gosta desse tipo de jogo. E digo isso porque cada terreno, ou cada NFT, enfim, tem o potencial de gerar renda de maneira passiva. Então, se de fato você não estiver afim do gameplay especificamente, você pode adquirir um terreno e ficar lá de boa. Bem, esse é um mecanismo que eles têm justamente pra impedir e dependendo até reverter casos de quadro de inflação do Mars 4. Fora o incentivo extra que eles darão aí pra quem faz stake gerando liquidez. Então no ato do stake você ganha, além do stake normal, né, na sushi swap, enfim, você ganha do próprio game. Cada terreno, ele poderá ser dividido por você em terrenos menores, em que você pode vender, alugar, arrendar pra pessoa fazer exploração, enfim. E a partir da questão do terreno, é que a gente, enfim, tem a base do jogo, a base do gameplay e do play to earn, que virá futuramente em uma conexão. E olha só que fantástico, a cada 10 mil NFTs vendidos, 51% do valor arrecadado é dividido entre quem já comprou, ou já possui, no caso, NFTs. Existe um sistema também de compra com valor progressivo. Então, quanto mais cedo, quanto antes você comprar um terreno, mais barato você vai pagar nele. Então quem entra hoje, pela lógica, pode pagar mais barato do que quem deixa pra entrar amanhã. Bem, pra adquirir um terreno é bem simples, no site oficial, que vai tá aí na descrição, basta você clicar aqui nessa parte, você clica em comprar, depois você conecta a sua wallet. E as partes em vermelho são os lotes que já foram vendidos, as partes em amarela são os lotes reservados, e as demais estão aí disponíveis pra venda. Bem, e justamente fazendo uma busca aqui por Marte, você pode encontrar um código secreto, que vai te dar uma pontuação extra aí, na questão do sorteio que eu passei no começo desse vídeo. Então você adiciona ao carrinho, enfim, um ou mais terrenos, e clica em comprar. Seleciona a forma de pagamento, e paga por sua wallet, ou tem também a opção de pagamento manual. Bem, mas eu recomendo fortemente que antes de você fazer sua compra, se você decidir fazer isso, né, você verificar algumas informações a respeito do projeto, né. Sobre os terrenos especificamente, também tem um quesito muito importante que você tem que observar. Mas vamos seguindo aqui a ordem dos menus. Bem, no segundo menu aqui você vai poder ver algumas informações referentes ao token Mars 4, que na hora da gravação desse vídeo está listado na SushiSwap, na B-Tracks e na Max-C. Então pra adquirir o token do jogo, é necessário fazer isso por meio de uma dessas corretoras. E nessa mesma aba, temos aqui um tutorial direto no canal oficial do YouTube ensinando a fazer o staking. Na exploração 3D, vemos novamente aquela possibilidade de compra, que a gente mostrou através do outro botão. No próximo menu, vemos o índice de raridade de cada terreno. Então você pode procurar um terreno de acordo com a sua raridade, e então comprá-lo. E a raridade, além de estar ligada ao preço de compra e revenda, também pode influenciar as suas possibilidades diante das atualizações que o jogo sofrerá progressivamente. Em Game Concept, vemos um PDF com todas as informações necessárias sobre o jogo em si. Na parte de Light Paper, obviamente veremos o que? O White Paper do projeto. E depois aqui, você pode ter acesso ao time do jogo, e você pode perceber que a maior parte das pessoas aqui, tem inclusive um link pra acesso ao LinkedIn, pra você ver que são pessoas reais, e não são fakes criados aí só pra aparecer aqui na fotinha do site, né? Tem várias empresas que estão acreditando nesse projeto, inclusive a gente pode até dar um destaque aí, pra presença da Illuvium, que é um projeto de extrema relevância dentro do nicho Blockchain Games. Bem, e falando de auditoria, né? Quem fez auditoria desse projeto foi a Quantstamp. Bem, eu devo deixar claro que nada do que eu passei aqui é uma recomendação de investimento. Eu recomendo que você estude esse projeto e tente entender as características dele. Isso se você estiver pensando em adquirir, mas em relação ao sorteio, né? Pô, é de graça, então entra aí. Vai estar na descrição, além do link do Telegram do site, os demais links das outras redes sociais, Discord e tudo mais. Bem, e você, o que achou a respeito do projeto? Coloque aí nos comentários. Também aproveita e se inscreve se você não é inscrito, deixa aquele like e até mais.